Música 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 E aqui nós temos não apenas pessoas, mas e mais bonita, aqui eles. Eles estão aqui também, na frente de luta, eles voam pular, mas nós colocamos isso em 100%, para que vocês estavam no curso de tudo o que acontece aqui na Maidã. Mas não só eles estavam no curto, mas, vendo tudo isso, eles virem e levaram participação em todos os eventos. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?